Música Entender minha cabeça Acredita que não é ilusão Disfarçando minha tristeza E a incerteza de ser ou não Promessas Só pelas promessas Uma confusão de um momento Sentimentos misturados Palavras soltas pelo bem Música Eu queria acreditar Quando diz que sou capaz Que não devo me assustar Que tá dando certo e tudo mais Eu tenho medo da vida Tão sozinho até então E é difícil acreditar E eu nem sei se você é real ou não Promessas Só pelas promessas Uma confusão de um momento Sentimentos misturados Palavras soltas pelo bem Música 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 Promessas Só pelas promessas Uma confusão de um momento Sentimentos Sentimentos misturados Palavras soltas pelo bem Música 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 Música